Olá, famílias! Olá, crianças, bebês! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha para a Thais daqui para mais uma atividade. É atividade em família, né? Nesses tempos aí que a gente se encontra praticamente todos em casa, né? Com exceção dos adultos que estão indo trabalhar e esses bebês estão ficando com alguém, né? Com outro adulto responsável. E o que fazer com os nossos bebês, né? Às vezes a gente não tem mais opção do que fazer e é um momento em que os bebês precisam muito dos adultos, né? Visto que não tem a escola para estar fazendo esse trabalho. Então, eu estou até comentando isso para reforçar a importância da realização das tarefas, das atividades, das sugestões que os professores estão fazendo aí com as famílias. É muito importante que vocês realizem, que vocês façam essas atividades, pois é tudo pensado de acordo com os documentos que garante o desenvolvimento dos bebês, das crianças pequenas, tá? Então, não é feito aleatoriamente, tá? Tudo é muito pensado e planejado, que é o mais importante. Então, a gente busca disponibilizar e fazer atividades que sejam possíveis de vocês fazerem aí em casa. Então, não é nada fora do normal. Tudo é pensado para ser fácil aí para vocês também, tá? E possível. O mais importante. Então, hoje nós vamos falar sobre os textos. Nossa, professora, mas o meu bebê tem meses, ele só está sentando. O que eu vou falar? O que eu vou dar para ele? Vou dar um livro para ele ler? Não, gente. É quase isso, né? Por isso que é importante a participação, né? O adulto, nesse momento, é quem vai direcionar, dirigir e fazer toda essa atividade, né? Por isso que é importante. Então, o que é hoje? São suportes textuais. O que são os suportes textuais? São livros, revistas, gibi, folheto de jornal, tudo que apresente escritas textuais, letras, textos. Ah, mas o meu bebê não sei ler. Mas ele sabe explorar. Ele já pode conhecer, ele já pode se familiarizar com as letras, com o mundo letrado, o mundo textual, tá? Então, é muito importante, sim, esse contato deles nesse início. Eu sei que nas escolas, né? Nos seis, a gente tem muito livro para a idade, né? Muita coisa. É tudo para a idade deles, né? Aqui, ó, eu tenho alguns com recursos, com dedoche, com olhinhos que mexem, né? Livrinhos que chamam muita atenção dos pequenos. Porém, aí em casa, às vezes, vocês não vão ter todos esses livros, todos esses adequados à idade. Não tem problema, vocês podem apresentar outra e fazer, sim, uma leitura, utilizando uma revista, utilizando o folhetinho do mercado, apresentando as imagens e deixando esse bebê manipular esse suporte textual. Essas folhas, esse livro, essa revista, esse caderno, o que vocês tiverem aí. Como eu falei, ó, vocês podem estar utilizando livros infantis, se vocês tiverem. Ah, não tenho, professora. Ah, mas eu tenho aqui, professora, um gibi. Olha só, o gibi é baratinho, fácil de encontrar. Vocês podem estar comprando, lendo, apresentando os personagens. Olha só, a Mônica. E já vai apresentando para eles. Por que entregar na mão? Porque eles podem trabalhar e devem, né? Trabalhar a coordenação motora fina, o folhear as páginas. Então, você vai entregar lá para o seu bebê, vai ensinar ele, ó, vamos virar a folha e vai ajudando ele. Repare se ele tem essa habilidade de conseguir pegar a folhinha e virar, né? Deixe ele explorar com as mãozinhas. Claro, gente, fica de olho para não levar na boca. Principalmente folhetos, jornal, revistas, essas coisas são sujas. Não pode deixar o seu bebê sozinho com esses materiais, tá bom? Para ele não pôr na boca. Mas, com a sua fiscalização aí, você consegue sim deixar seu bebê folhear as páginas, vai nomeando as figuras. Olha o biscoito, olha um carro, né? Independente da idade do seu bebê, ele já está balbuciando alguma coisa. Às vezes, um álbum de fotografia para ele manusear, né? Para fazer a leitura dessas imagens junto com o adulto, né? Ele está virando a folhinha, como eu já falei. Ó, livros de vários tamanhos, com as texturas para ele explorar também. Para ele treinar a coordenação motora fina de táxi. Virando essas páginas, olha, parece uma figura comenta. Comenta, comenta, fala, olha as letras. Não precisa falar cada uma delas, mas olha a letra, né? Vai apresentando, olha os números. Vai nomeando junto com o seu bebê. Ó, revistas. São suportes textuais, como eu falei. Alguns outros livros maiores, vocês podem estar entregando para eles também. Manusear, arruma um espaço no chão, ou no carrinho, ou no cadeirão, a criança sentadinha ali, né? Mas tire esse momento para realizar essa atividade de grande importância. Os bebês têm, sim, que ter contato com suportes textuais nessa idade, tá? Não tem perigo, desde que seja supervisionado por um adulto, acompanhado pelo adulto. Porque é o adulto que vai fazer toda essa interação, toda essa fala, toda essa apresentação desse material, tá bom? Espero que vocês consigam fazer aí, tá? É um momento bem legal e que estimula tudo isso aí no seu bebê. Ajudando ele no desenvolvimento. Tá joia? Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!